Olá, meus caros. Nesse bloco, a gente vai trabalhar as consequências jurídicas do reconhecimento da incompetência. Então, a nossa premissa aqui, já que no bloco anterior vimos a natureza jurídica, a nossa premissa vai ser houve o reconhecimento judicial provocado ou de ofício, aqui vai ser indiferente à origem, repito, se houve requerimento da parte ou se esse reconhecimento foi ex-ofício, vai ser indiferente porque a gente vai trabalhar aqui, sendo reconhecida a incompetência, qual é a consequência jurídica? Será que existe só uma consequência jurídica ou existem várias consequências jurídicas? Então, vai ser exatamente esse o ponto que nós vamos abordar aqui nesse bloco. Pois bem, primeira consequência que é imediata, e aí, repito, é indiferente nesse caso se a incompetência é relativa ou se a incompetência é absoluta. A primeira consequência, e a consequência é óbvia, é a remessa dos autos ao juízo competente. Remessa dos autos ao juízo competente. Abram, por gentileza, no artigo 63 do Código de Processo Civil. O artigo 63 vai deixar muito clara essa consequência jurídica, porque é óbvio, a partir do momento que o juízo que recebe o feito afirma não ostentar competência para o processo de julgamento desse feito, dessa matéria, ou por causa do território, e aí, repito, é indiferente, ele vai ter que remeter os autos para o juízo competente. É o que se chama de declínio de competência. Então, primeiro, há o reconhecimento jurídico da incompetência, do vício da incompetência. E o segundo passo é a remessa dos autos ao juízo que ele aponta como sendo competente, ou seja, o declínio da competência. Fechou? Pois bem, essa é a primeira consequência e a consequência básica, é aquela que a gente tem que ter na ponta da língua. Existe uma segunda consequência jurídica que é relevante, e aí vai depender, repito, vai depender do tipo de procedimento. No bloco anterior, quando a gente viu a natureza jurídica da competência, eu vos afirmei que, como regra, o processo não vai ser extinto sem resolução de mérito. E trouxe como exceção o procedimento do juizado especial, lá no artigo 50 e 1, inciso 3 da lei 9.099. Essa consequência você também vai trabalhar, e a gente vai ter um tópico específico sobre isso, e você também vai ter essa consequência no caso da competência internacional. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu quero que você tenha em mente aqui? Bom, já que a regra não vai ser a extinção do processo, exceto no procedimento do juizado, ou no caso de competência internacional, então qual é a consequência mais, digamos, portentosa decorrente da incompetência? É a possibilidade da invalidação dos atos judiciais decisórios. Abram, por gentileza, no artigo 64 do Código de Processo e Vida. Repito, segunda consequência jurídica é a possibilidade da invalidação dos atos judiciais decisórios. Está previsto no artigo 64. Quais são as considerações relevantes aqui? Primeiro, essa possibilidade da invalidação dos atos, ela só vai ser verificada para o caso de incompetência absoluta. Repito, somente para o caso da incompetência absoluta. Na incompetência relativa, não há o que se falar em invalidação dos atos judiciais. Segunda consideração. Essa invalidação ficará restrita aos atos judiciais decisórios. Aos atos judiciais decisórios. Então, aí vejam. Fabrício, então isso vai atingir os atos judiciais probatórios? Não, em princípio não. Mas, espera aí. O que eu quero entender como ato probatório? Refiro-me, claro, como o resultado do procedimento probatório. A prova em si não vai ser invalidada por quanto produzida perante um juiz incompetente. Perceberam o detalhe? Veja, eu posso invalidar o conteúdo decisório. Eu não vou invalidar a prova. Porque aqui eu vou aplicar o princípio da intranscendência. A prova, o resultado do procedimento probatório, não está diretamente ligado ao vício da incompetência. Nada obstante, é claro que a depender do caso concreto, a depender da extensão desse vício, é possível sustentar a necessidade da revalidação dessas provas ou da nova produção dessas provas. Mas não é uma consequência imediata decorrente do reconhecimento da incompetência, ainda que seja incompetência absoluta. Beleza? Outro detalhe. Essa invalidação, por isso que eu quis deixar isso muito claro, essa invalidação só atinge ato judicial decisório. Então não atinge ato postulatório. Mas vejam, olha um detalhe. A despeito de não atingir ato postulatório, olha o que pode acontecer. Imaginemos que foi proposta uma ação civil pública pelo Ministério Público e Estadual perante um juízo e Estadual. Esse juízo estadual, ao receber a demanda, profere determinados atos decisórios. Determina a citação, defere uma liminar e aí o procedimento prossegue. Em dado momento, esse juízo estadual, ele reconhece a sua incompetência absoluta, afirmando que, a rigor, essa ação deveria ter sido proposta perante um juízo federal. Na visão desse juízo estadual, a ação deveria ter sido proposta perante um juízo federal. Então ele reconhece a incompetência absoluta e declina da competência para o juízo federal. O feito chega nesse juízo federal e ele vai abrir vista para o Ministério Público Federal. E aí veja, ao abrir vista para o Ministério Público Federal, naturalmente, qual vai ser a postura do membro do MPF? Ratificar ou não os atos postulatórios do membro do Ministério Público e Estadual. Mas veja que o reconhecimento da incompetência absoluta não invalidou o ato postulatório do membro do MP Estadual, mas possibilitou ao membro do MP Federal avaliar se é ou não hipótese de ratificação desse ato postulatório que foi apresentado. Ficou clara aqui essa, digamos, singeleza do que eu falei? Perfeito. Terceira consideração que decorre do que eu estou falando aqui com vocês é a possibilidade da aplicação da translácio iudice. A possibilidade da aplicação da chamada translácio iudice. que o STJ e até o Supremo, de maneira bem ampaçante, o STJ e o Supremo já usaram o termo teoria da competência aparente. Então, translácio iudice ou teoria da competência aparente. Qual a ideia da translácio iudice ou da teoria da competência aparente? Abram, por gentileza, no artigo 64, parágrafo terceiro. Artigo 64, parágrafo terceiro. Quando você chegar nesse artigo 64, parágrafo terceiro, você vai entender, em certa medida, o que vem a ser a translácio iudice ou teoria do juízo ou da competência aparente. Mas, reparem, lembra que eu falei ainda há pouco? O reconhecimento do vício, da incompetência, ainda que seja incompetência absoluta, não gera de maneira imediata a invalidação dos atos decisórios. Existe a possibilidade da invalidação dos atos decisórios. Pois bem, feita essa correção, porque uma coisa é você dizer que o reconhecimento da incompetência absoluta vai gerar a invalidação dos atos decisórios. Outra coisa é você afirmar que vai possibilitar essa invalidação. E esse artigo 64, parágrafo terceiro, ele deixa muito clara que existe a possibilidade. Por quê? Porque esse artigo 64, parágrafo terceiro, com a combinação com o seu parágrafo quarto, eles permitem a seguinte conclusão. Verificada a incompetência absoluta, o juízo que receber o feito, assim que o receber, ou seja, imediatamente, ao receber o feito, deverá ratificar, ou não, os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente. Então, nesse caso que eu vos apresentei, o MP estadual promoveu uma ação civil pública perante o juízo estadual. Esse juízo estadual, por exemplo, deferiu alguma medida liminar. Depois dessa decisão que concedeu uma medida liminar, uma tutela provisória, ele afirmou ser o juízo incompetente e remeteu para o juízo federal. Esse juízo federal vai ter a oportunidade de ratificar ou não esses atos decisórios do juízo estadual. Então, perceba que essa ratificação vai atingir os atos judiciais decisórios, inclusive aqueles em sede de tutela provisória. A ideia da translação, e por isso que o termo é translação, é como se você fizesse o traslado judicial, o traslado da decisão judicial. Você transfere esse ato judicial para outro juízo. É para evitar vácuo decisório. Porque, imaginem, senhores, se houvesse a invalidação imediata, quando o juízo federal, no nosso exemplo, quando esse juízo federal recebesse esse feito, haveria um vácuo decisório. Haveria uma relação jurídica processual sem qualquer decisão judicial. Então, em certa medida, a translação, diz, visa a preservação da litispendência e dos seus efeitos materiais e processuais, mesmo que tenha sido reconhecido o vício da incompetência. E a preservação aqui da litispendência não confundam com aquele pressuposto processual negativo. É litispendência no sentido literal, de lide pendente. Fechou? Vale a pena, nesse artigo 64, parágrafos terceiro e quarto, você fazer uma remissão para o artigo 968, parágrafos quinto e sexto do CPC. Então, artigo 968, parágrafos quinto e sexto do CPC. Razão dessa remissão? Para que você lembre que, lá em sede de ação recisória, também é possível sustentar a aplicação da translácio, o disse. Também será possível sustentar a aplicação da translácio, o disse. Esse instituto da translácio, o disse, também tem uma relação direta com o início da relação jurídica processual. Abram, por gentileza, no artigo 240 do CPC. Vamos começar lá com o caput. Reparem só. O artigo 240 do CPC nos apresenta os efeitos processuais da citação válida. E o que nos apresenta a redação do artigo 240? Que a citação válida, mesmo quando ordenada por juízo incompetente, gera os efeitos previstos no artigo. Induz-lite expedência, faz litigiosa coisa. Perceberam a ideia? Então, mesmo que a citação válida tenha sido ordenada por um juízo absolutamente incompetente, vai ser possível a verificação dos efeitos processuais. Da mesma maneira, mas agora um efeito material, você vai encontrar no artigo 240, parágrafo primeiro, perceba, o despacho que ordena a citação, também chamado despacho liminar positivo, o despacho que ordena a citação, repito, também chamado de despacho liminar positivo, ainda quando ordenado por juízo incompetente, interrompe a prescrição. Então, ainda quando ordenado por juízo incompetente, interrompe a prescrição. Isso está previsto lá no artigo 240, parágrafo primeiro. Tudo bem? Até aqui? Fechado? Bom, outras consequências, aqui eu vou só listá-las porque elas são auto-explicativas. Tem mais uma consequência jurídica importante, que é a possibilidade de ajuizamento de ação incisória. Está previsto lá no artigo 966, inciso 2, do CPC. Então, a incompetência, e aí seria o caso da incompetência absoluta, vai ser possível o ajuizamento de uma ação incisória. Outra consequência é a possibilidade do ajuizamento da reclamação. E aí, reclamação para fins de preservação da competência do órgão institucional. Então, a possibilidade do ajuizamento da reclamação, que é uma ação autônoma de impugnação, para fins de assegurar ou resguardar a competência do órgão. Façam referência aos artigos 988, incisum do CPC, 988, incisum do CPC, 102, incisum, a linha L, e 105, incisum, a linha F da Constituição. E, por fim, o vício da incompetência, e é claro que teria que ser incompetência absoluta, o vício da incompetência também é uma causa excipiente em sede de defesa do executado. ou seja, é uma causa de pedir a favor do executado. Isso vale tanto para os embargos, então, vale fazer referência ao artigo 917, incisum 5, do CPC, como também vale para a impugnação ao cumprimento de sentença. E aí, vale fazer a remissão ao artigo 525, parágrafo 1º, incisum 6, bem como 535, incisum 5, todos do Código de Processo Civil. Tranquilo, meus caros? Então, no próximo bloco, a gente continua.